Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa série Avante Brasil, vamos jogar Victoria 2 Estamos na guerra contra o Paraguai Que está ok Se eu vim pra cá Vou tomar esse lugar rapidamente Caus Belli contra o Nuka É impossível fazer qualquer coisa Caus Belli contra quem? Nuka? Quem? Agora é bom Temos vários fundos aqui, o que é legal Quer dizer que estamos indo bem Vamos aumentar um pouquinho nossa administração 50, por Deus Estamos no negativo, 45 8, 45 Ok Vamos dar esse lugar, ganhar algum prestígio, subir um pouquinho no ranking Está ótimo O Exército da Venezuela está querendo ajudar O Exército da Venezuela está querendo ajudar O Exército da Venezuela está querendo ajudar 8,051 meses aqui E você, que tal tratar de paz, se humilhar Vocês não vão aceitar O Exército da Venezuela Na verdade é esse só o meu Não? Por algum motivo Não sei E agora? Eu queria adicionar Eu queria adicionar o Wargold aqui, mas não Eu quero, na verdade Vocês iriam aceitar Ok Vamos nos concentrar no Paraguai Não sei Posso construir mais Exércitos? Talvez Posso Posso construir mais Exércitos? Quero Infantaria Vamos ver como está o Balanço do Exército Temos Três Infantarias Uma Artilharia E uma Cavalaria Está ótimo Preciso de uma Artilharia Estou trabalhando no Exército Militar Deveria ter feito isso aqui Deve chegar em Machine Guns logo Decisões Errôneas Do Shure Furniture Isso sim Isso eu quero muito Quero muito isso aqui Vamos diminuir um pouquinho isso aqui A educação que está em 100 Vamos parar 95 Vamos taxar os ricos Que eu quero aqui Chile e Peru Vocês são aliados O Peru nesse momento tem Seis Exércitos O mais preocupante E o Chile 5 Como boas alianças conseguiríamos isso? Colômbia Ainda é meu aliado Ele Entrou na guerra Na verdade Se eu declarasse guerra A esse cara Vocês se Uniriam a mim? Chile e Peru Apenas Maybe 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 não é o suficiente Eu quero mais Vamos na ação Clomacia Essa aliança está quase no máximo A realidade Ele zoou ela 5 Você 8 Vocês têm 2 Estrar nessa guerra sozinha Não seria legal Mas vamos lá Vamos tentar Clomacia Agora a guerra Se eu queria Isso Eu não posso proceder Ok Eu não posso proceder Ok 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 Isso Na verdade É Isso Venezuela Honrou Honrou E a Colômbia Não honrou Ok E a nossa guerra é contra os 3 como esperávamos Os militares Os militares da Colômbia Sério 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 Colômbia Eu peguei vocês de jeito Dois Dois Deu de defesa Estão indo para onde? Para cá Deu de defesa Para cá Vamos tentar acabar com os exercícios do paraguai de uma vez por todas Seriam mais exercícios para incomodar Não sei o que eu acertei, mas tudo bem Preciso de dinheiros para esse projeto aqui Vários exércitos peru aqui Assim que isso aqui estiver pronto, vamos lidar com aqueles exércitos Vamos diminuir a quantidade de dinheiros que estamos investindo na nossa força naval Na verdade são só navios de transporte, praticamente Gente não, você está atacando quem? Você não está atacando ninguém, você simplesmente veio aqui, incomodando Eu gostaria muito que vocês se unissem aqui Para a gente destruir esses caras Estão indo para lá Estão indo para cá O Spiling Beach ali é 20 Ok Excelente Colômbia, na verdade, tomou penalidade. Não, os craquetos. Para desgastar um pouquinho, só moral, ok. Que é um terreno não muito interessante, aparentemente, para atacar. Vamos lá, vem. Nosso líder militar aqui é o melhor possível. Vamos ao melhor possível. Temos uma vantagem numérica aqui bem grande. Não sei se ela vai ser o suficiente. Isso aqui vai ficar pronto no dia um pouquinho, pouquinho. Holy crap! Não! What? O que eu fiz? Sério? Maldito misclick! Maldito misclick! O que é disso? Não quero aquilo ali mais. Quero isso aqui agora. Ué! Na verdade, não. Quero... Pesky chemistry. Não, 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 não. Maldito misclick! Isso foi muito ruim. E por conta disso não iremos ganhar essa batalha aqui por dentro. Porque não iremos conseguir quebrar isso. Tentando nós, encer rumo. Não, não... Perdemos! O que que são o nosso outro exército? Criança do Equador, ok Equador, por que você me ajudar? Preciso recuperar essas forças aqui Eles poderiam estar recuperando isso aqui de volta Vou encontrar uma penalidade Maldito misclick, maldito, maldito, maldito misclick Não foi legal Clare de menos 2 para 1, ok Perfeito Onde eu vejo travessias de rio aqui Jungle Ok, escolher mais 2 Tem um limite numérico aqui, mas naquela hora não foi suficiente Preciso do meu melhor leader militar aqui Meu melhor leader talvez seja esse cara aqui Ah, na verdade foi fabricado aqui Talvez seja esse cara aqui Resolvi a animação, não é suficiente, não é suficiente de ataque, bastante ataque Velocidade, velocidade aqui seria bom Serão 23 de investimento, não Ah, certo Ok Retomar esse aqui é atacar esses caras Realmente eu tenho dinheiro desse projeto, eu me esqueci dele Vamos diminuir de novo as taxas Dos ricos, principalmente Vou diminuir de novo as taxas Que tipo de Existe o meu melhor leader aqui Moral, não suficiente 42 de moral, isso é muito bom Vamos lá, tentar de novo. Vamos, vamos, vamos. Oh, não. Meu Deus. Fomos aniquilados. Simplesmente aniquilados. Ok, vamos, estamos aniquilados assim com a medicina, seria interessante. Meu Deus. Meu Deus. Vamos esquecer o peru. Está cá do Paraguai, não é só. Paraguai. Quem é seu Warleader peru? Não sei de Warscore, mas tem 4. Por que você não quer aceitar? Óbvio. A verdade é que eu preciso... Hum, ia ser. Primeiramente, vamos aumentar. A entidade onde estamos gastando nosso poder naval. Vamos pegar esses exércitos aqui. Trazê-los para cá. Você está enfrentando problemas aqui, amigo. Te entendo. Eu tenho medo disso aqui. Eu tenho medo disso aqui. Não sei o suficiente. É que eu sou bem. Vamos destruir os exércitos do Paraguai Apesar de que os exércitos do Peru Não, não é o problema Acho que eu não conseguiria fazer a travessia Esse Neck of Intense do Uderkin não vai me deixar fazer isso Temos bastantes craftsmen aqui no Rio de Janeiro, mas ainda está negativo Apesar de ser um protectorado? O que é? O que é em mim? O que é em mim? O que é em mim? Realmente não sei como expulsá-los daqui O que é em mim? O que é em mim? Vamos continuar fazendo os Seeds aqui neles E serve o que Deus quiser Esperar que o Peru pare com isso Afinal de contas ele tem que lidar com os exércitos do O Vamos sair para onde? Vou lidar com eles Ok Poderia mobilizar tropas aqui, mas eu não sei se eu gostaria de fazer isso Vamos tirar Acho que vai ser um objeto Vamos tirar isso daqui Vamos colocar aqui em Cuiabá Aqui Vamos mobilizar alguns exércitos Ok Mobilizem exércitos Plantarias 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 Aliança da Colômbia Ok Mas Colômbia Você vai ter que entrar na guerra Ok Bem Great O Peru já deve ter mobilizado os exércitos deles Por esse tanto exércitos Não é possível Aqui também mobiliza Pode ir para cá Ok 52 Acho que meu tratado de base Com o soporto Está prestes a acabar Então 54 Ok Vamos retomar isso aqui Apply limit aqui é 16 Ou Muita coisa Ok Isso não me pertence Não me pertence Sou a Sedona Estou com a minha diplomacia no máximo Estou esquecendo de melhorar a minha relação diplomática com o UK, por exemplo Uma posição de uma aliança com você Com a França Com a França Com a França Com a França Estamos perdendo tanto dinheiro porque a maioria da nossa população está aqui. Vou avançar aqui. Você. Tá. Você. Pra cá. Pra cá. Você vem. Vou começar a adicionar o War Goal nisso aqui. Adicionar o War Goal. Skid State. Na face. Na face ali é interessante. Pra todos os War Scores a mais. Mas... 11 de informe. Eu até poderia pegar isso. Um milhar seria mais interessante. Três de fama. Ganhar prestígio. Ok. Vamos fazer isso. A Venezuela está trabalhando muito bem. Obrigada. A Colômbia também. Pelo menos vamos ganhar uma grande quantidade de prestígio aqui de uma vez. Eu acho que vai nos ajudar bastante. Ganhar prestígio ou ganhar mais prestígio ainda? Ganhar mais prestígio ainda me parece melhor. Melhor. Normalmente estamos ganhando prestígio. A CIDADE. Esperar esses lugares de uma vez por todas. E desmobilizar as tropas. Demobilizar. Acho que chegou a hora de investir nas nossas railroads Se não me engano Dá pra ter certeza aqui Machine Guns Na verdade a gente precisa disso aqui Machine Guns Em 1870, estamos próximos Vamos pro Peru Plurality Ok Peru, vamos terminar essa guerra Chega Se for paz Milhar, milhar, milhar Vocês ainda não aceitariam isso Trinta e quatro Eu tenho só três warscores Ok Então vamos arrastar essa guerra um pouco mais Vamos tomar sua capital O que você acha disso? Cool Citizen Research Point Ou prestígio em metade de research point Prestígio em metade de research point Prestígio em metade de research point Estes aqui são os seus barcos Ok Jingoísmo com certeza 15% de jingoísmo Ótimo, perfeito Eu vou adicionar o Wargo Vou adicionar o Wargo Para o Paraguai Não Eu quero na verdade um milhar Não Eu quero na verdade um milhar Como se quiser Vamos lá Vamos lá Projetos Não acho que Hidway Com certeza Está vindo para onde? Está vindo me pegar, eu acho. Vamos sair daqui. Railroads, ok. Vamos pensar no nosso próximo passo. Residência, Residência e Residência. O que é isso? Anda aí. Pluralismo, ok. Vocês não chegaram aqui mesmo? Vocês chegaram no dia 3? 2, 3, ok. Vamos lá, ajudá-los. Chegamos lá no dia 24 de dezembro. Aguentem. Não, eu quero participar da guerra. Não percam. Full City, ok. Ei! Peru! E aí? Não vão aceitar os termos. Malditos! Que guerra longa. Dei o Guerras Longas. Vamos debundilizar isso. Debundilizar. Ok. Posso construir exército? Não. Está ok também. Vamos ver como estamos de... Crestmans. Do mal a pior. Oh! Nossos indústios estão dando com muito prejuízo. Conquistar isso aqui de uma vez por todas. Tudo que eu quero no lugar do outro. Aparentemente... A Venezuela... Saiu da guerra, é isso? De alguma forma sim. De alguma forma sim. Ei, Paraguai. Que tal? Hum? Tchau. Perfeito. Ela só falta guerra contra o Chile. O Chile não. O Peru. Aumentar nossa relação com... Ok. Aumentar nossa relação com... Aumentar nossa relação com você. Aumentar nossa relação com você. Ok. Aumentar nossa relação com você. Aumentar nossa relação com você. Aparentemente eu acho que eu nunca vou conseguir ir para Brunei. Ah. United Kingdom já... Pegou esses dois lugares. Impossível agora. A única coisa que me sobra é Brunei. Mas o que está ok também. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa. Voltarei no próximo vídeo com... Victoria 2. Brasil. Avante. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau.